Um mês de quarentena, e agora? Perdi condicionamento? Acabou o ano esportivo de 2020? Essa e outras dúvidas você vê a partir de agora. Roda a vinheta! Fala corredores, tudo bem? Pra quem não me conhece, meu nome é Silvio Boy, esse é o Programa É Quilometragem, um canal de corridas no YouTube e Instagram. E hoje nós viemos aqui com o vídeo, digamos que é a maior dúvida dos últimos 30 dias na atual situação que nós vivemos de pandemia. Mas não sou eu que vou responder essa pergunta e outras mais. Trouxe convidados comigo. Mas antes, já se inscreve no canal, compartilha esse vídeo com os amigos corredores, ciclistas e tudo mais que vai valer a pena, hein? Vamos lá então, pra começar nosso bate-papo, nosso... essa aqui, estamos em casa, todos nós três, na verdade. Já conhecem muito bem quem acompanha o canal aqui já há algum tempo, inclusive o Dr. Caio, acho que tá me lembrando disso. Estamos fazendo um ano de acompanhamento com o Dr. Caio, Dr. Caio Cenize, que é médico do esporte. Dr. Caio Cenize, que também é corredor, tá atuando aí na linha de frente. E o meu treinador, que vocês já conhecem lá de longa data, o Vini Magalhães da Equipe Fox, que também é treinador de triatlo e também corre. Tá... diz que corre, né? Faz um triatlo de vez em quando aí. E vamos bater um papo. E aí, a ideia principal é explicar pra vocês, fazendo hoje o marco, a gravação é feito no dia 19, hoje no domingo, sai o vídeo na segunda-feira. Pra mim, por exemplo, 30 dias de quarentena. E aí, meus amigos, o foco principal da pergunta que eu faço pra vocês é... Um mês de quarentena, perdi condicionamento físico, 2020, acabou com vocês aí a resposta pra essa grande questão que muita gente tá preocupado. Dr. Caio e Vini, com a vontade. Boa tarde, a gente tá gravando aqui a tarde. Acho que todo mundo, o Silvio já deu uma introdução. Sou o Caio Cenize, médico do esporte. Legal essa data aí, Silvio, um ano a gente acompanhando. Silvio, essa pergunta, é óbvio que todo mundo tá um pouco ansioso, passando um mês aí de quarentena, ninguém sabe direito o que vai ser daqui pra frente, as coisas mudam muito rápido. Em relação ao ano esportivo, pro atleta amador, eu acho que a gente tem que focar agora mais, pensar, manter esse foco em saúde, esquecer um pouco performance daqui pra frente. Tem provas que estão agendadas, organizadoras, ainda não desmarcaram a prova aí pro segundo semestre, então a gente tem um calendário, tem pessoas que estão inscritas, não sabe realmente se vai ter prova. Eu particularmente acredito que vai ser muito difícil ter prova, mas se tiver, eu acho que a gente tem que mudar o foco, botar um foco aí pra se divertir, pra comemorar que tudo vai ficar bem pós-quarentena. E se Deus quiser, todo mundo com saúde, todo mundo muito bem. Quem teve a doença ou formas um pouco mais moderadas e severas, a gente não sabe qual vai ser o impacto, sequela pulmonar disso, se vai ter ou não. Então, também, a gente tem um pouco cuidado com essa questão de saúde no retorno. Mas eu acho que é um foco, muda a performance, pensar a performance até 2021, nos próximos anos, e esse ano a gente pensar mais em saúde, se divertir. Então, não perdeu o condicionamento, esse um mês ainda? Quem fica parado totalmente, quem não manteve nenhum tipo de estímulo, perdeu, é natural perder. Quem manteve o estímulo, a gente conversou um pouco sobre isso. Não tem aquela especificidade da corrida, a gente, às vezes, consegue manter quem tem esteira, ou quem consegue morar em alguma cidade, algum local, consiga fazer exercício ali, consegue manter a corrida, né? Ou o pedal, o rolo, o gato, enfim, mas aí consegue manter o estímulo. Então, você vai ter redução, certamente, mas não aquela redução de uma lesão, que você ficou um mês parado, quatro semanas parado, seis semanas parado. E tem pessoas que já estão treinadas, ou tem uma genética já mais favorável, que recupera isso rápido também. Acho que é melhor ouvir ele falar um pouco sobre isso, sobre essa questão até do retorno pós-quarentena, como voltar. E o que esse treino que está sendo feito em casa, principalmente, consegue manter de... Na parte, principalmente, que a gente está falando aqui do pessoal de Endurance, da parte de casa respiratória. Olá, Vini. Olha aí. Olá, pessoal. Para quem não me conhece, eu sou o Vini Magalhães, sou treinador do Silvio. Bom, a gente sabe que o mais importante agora é tentar se manter ativo. Se você não manter atividade física nenhuma, você vai perder condicionamento. Isso aí é óbvio. Então, o bacana é a gente tentar manter uma rotina. Eu acho que, na verdade, não só a rotina de treino, mas tentar o máximo possível manter a rotina do dia a dia. Também, horário que dorme, horário que acorda. As refeições são muito importantes, porque a gente também não adianta pensar assim, ah, eu estou em casa, então eu vou, sei lá, começa a dormir três horas da manhã, acorda 11 horas da manhã e aí quebra a rotina toda que você já tinha. Ou então pensar também, tipo, se você está dormindo mal e não está se alimentando bem, não adianta você querer, achar que está em casa e vai fazer um monte de atividade. Vai encher o teu dia de, tipo, atividade de manhã, de tarde, de noite, que você está com um pouco mais de tempo. Para quem está com tempo, né, porque tem muita gente fazendo home office e trabalhando bastante. Mas eu acho que vai perder condicionamento, mas a gente consegue... Eu sei que tem a especificidade, por exemplo, da corrida, da bike ou do triatlon ali. E se você estiver fazendo exercícios em casa, você perde um pouco da especificidade, mas não perde a parte de condicionamento cardiovascular, que seria o mais legal. Então, vamos pensar em tentar manter uma rotina de treino, programar ali direitinho como é que vai ser a semana e tentar também programar o que você fazia antes, de alimentação, de sono, de hidratação, que acaba sendo bem importante também. Eu acho que para quem está treinando ali em casa, conversa com o seu treinador para criar uma rotina ali, o que vai fazer na segunda, quando vai fazer na segunda, na terça, na quarta, aquela semana de treino. Não adianta querer fazer muitas horas de treino durante o dia. Então, tipo, não é o momento de fazer muito volume ou então fazer muita intensidade, porque também a gente sabe que no pós-treino a sua imunidade vai ficar prejudicada, né? Então, a atividade física é ótima para melhorar a capacidade respiratória, por exemplo. É ótima para ajudar também nessa parte de imunidade, deixar o corpo mais resistente, mas se você faz exercícios com muitas horas de duração ou exercícios muito intensos, você tem uma perda de imunidade de pós-exercício. Então, essa é a preocupação também. E aí, focando nessa parte de, tipo, não treinei a corrida, por exemplo. Não tenho onde correr, não tenho esteira, e eu não tenho como ir para a rua. Moro nas grandes capitais aí. A parte específica vai perder, mas a gente sabe que se você se mantiver ativo, se mantiver a parte cardio durante esse período, a volta, você consegue ganhar o condicionamento muito mais rápido. O que a gente tem que pensar é que você não vai voltar treinando igual você estava treinando quando parou. Então, quem estava treinando para maratona, que estava com um volume super alto, não vai voltar com um volume alto. O pessoal que estava focando, por exemplo, em prova de melhorar tempo, 5, 10 quilômetros, estava com os treinos mais intensos. Também não vai ser hora de trabalhar muito a intensidade. Então, o ilegal, era pelo menos no primeiro mês ali, voltando à atividade, à prática de atividade de corrida, o que você faz de atividade física específica, a gente volta aí um período de base. Então, pega ali 5 semanas ou 6 semanas com treinos mais leves, focando bastante na parte de força, aproveitar muito para focar em educativo. Quem não está fazendo a parte educativa agora em casa, dá para fazer bons treinos de educativo, treino de mobilidade, para que quando você voltar lá também você não ficar tão prejudicado. E aí, naquele pós-retomado, é pegar mais leve, diminuir volume, diminuir intensidade, voltar a fazer o feijão com arroz ali, sair para dar as suas corridas mais tranquilas, sem pensar muito em tempo, sem pensar muito em prova. E como as provas foram todas para o segundo semestre, dá tempo de a gente voltar ali, fazer pelo menos um mês de treino mais leve, até começar a subir volume, e voltar a pensar nas provas que vai fazer. E como o Dr. Caio já falou, eu acho que esse ano também é um ano de voltar a não pensar, até pode pensar em performance, também não vamos desacreditar, todo mundo fala, não dá para performar. Dá, porque de repente, se ele vai fazer uma prova em novembro, dezembro, e ele continua treinando ali, a gente consegue estruturar. Mas eu acho que até para a cabeça, acho que vale muito mais a gente pensar em depois, se as provas forem acontecer, de poder, estar tendo aquela coisa de, pô, que bom que eu vou poder voltar a correr, fazer uma corrida de rua. Então, tipo, vai com os amigos, junta a galera. Acho que vale muito mais a pena focar nisso do que propriamente em performance, já querer voltar, fazendo tudo 100%. É, como se a gente tivesse, a grosso modo, dizer assim, estava num carnaval, aproveitou aí aquela paradinha do carnaval, e aí volta, ou fosse um final de ano, seria mais ou menos por aí, umas férias, e aí quando a gente volta de férias, a gente não volta, obviamente, com aquela mesma, o mesmo pace, o mesmo volume, nada disso, né? Mas também não é nada, não é o fim do mundo também, esse mês que a gente já está nessa situação, né? Basicamente seria isso. Mantendo o cardio, mas eu acho que a gente consegue, né? Uma coisa interessante que o Vini falou, e aí que a gente tem que ficar atento, essa questão da... A gente se manter ativo, né? Isso a gente falando para quem está desanimado aí, também quem sabe que um mês acaba desanimando muita gente, muita gente cria o hábito do sedentarismo de novo, né? Então começa a ficar parado, só assiste televisão, notícia, está em casa, a gente está tendendo a ficar mais sentado, andar menos, subir menos escada, que coisas que a gente fazia no dia a dia. Então essa questão de manter ativo é muito importante. E essa da rotina, então, é uma coisa que é essencial, tanto para diminuir a ansiedade, diminuir o estresse, e manter essa... a imunidade da melhor forma possível, né? Estamos mantendo tempo de sono adequado, qualidade de sono, qualidade de alimentação, e o próprio exercício, como a Vini falou aí, moderado, regular, é essencial para a gente ficar... ficar saudável e manter saudável. Boa. E aí, assim, pessoal, não me entendam mal, não quero desestimular ninguém, pelo contrário, nós estamos aqui para poder estimular as pessoas a fazerem a atividade da forma correta. Nós temos visto aí muitos corredores fazendo treinos, a Fox está fazendo, inclusive, muitas lives, mas nós temos uma preocupação além disso. Tem muita gente que nunca fez nenhuma atividade, está fazendo aí todas as 1 milhão de lives que tem no Instagram atualmente, então o cara pode fazer corrida de manhã, dança de tarde, baleia à noite, então, tem uma infinidade. Só que aí entra uma outra questão, questão de postura, gerar uma lesão e aí pior ainda. Você ficar parado por lesão em casa e... Qual que é a preocupação em relação a isso? Eu acho que o Vini tem feito... Tem um mês já de live, o Dr. K já acompanha os corredores e atletas, enfim, também lá no Botafogo, é um atleta... Eu vou treinar um médico do esporte, também manja muito sobre a questão de lesão. Qual que é a preocupação que a gente pode ter com essas lives que a gente tem feito aí? Podem fazer todas? Preocupação com postura? Como é que a gente deve proceder em relação a isso? Eu acho que a parte legal é... E aí vamos falar assim, se você já tem uma assessoria ou se você já tem um treinador, conversa com ele e aí a assessoria ou esse treinador ele vai poder te orientar no que você vai fazer naquela sua rotina de semana. pra quem não tem nenhuma assessoria, né? Ou alguém específico ou ditando o que ele vai fazer, o que eu acho mais importante é ele se concentrar em uma coisa só. Então, por exemplo, eu acho muito ruim essa coisa de você não ter a rotina e aí cada dia que você entra você faz uma live diferente, com uma pessoa diferente, com uma metodologia diferente. isso pode ser lesivo, tá? Porque acaba que foge do controle de intensidade, né? De volume que ele vai fazer ali de treino. Então, por exemplo, quem é sedentário ou iniciante, você... Não adianta você querer fazer aula duas, três aulas por dia de segunda a domingo. Lembra, a gente tem que lembrar também que recuperação também é treino e é importantíssimo. A gente já falou várias vezes. É mais fácil, de repente, você manter ali três, quatro vezes na semana no início, três vezes na semana fazendo as atividades que você vai conseguir manter, ganhar o condicionamento ou não perder tanto. Vai conseguir se motivar, vai conseguir dar uma marejada na cabeça do que começar a querer fazer muitas aulas todos os dias. Isso aí é a preocupação maior. Ah, para quem já é avançado e já fazia treino, já estava com volume de matatona, você até pode fazer, por exemplo, duas aulas por dia ou então fazer treino todos os dias. Mas se você consegue manter ali alguém para te orientar, então, por exemplo, ah, eu vou escolher aquela assessoria para fazer as lives. Então, segue, porque muitas vezes a assessoria ou o treinador, ele já vai ter dentro daquela semana toda programada o que ele vai fazer. Então, por exemplo, aqui na Fox mesmo, geralmente aos domingos, eu já coloco nos grupos, já coloco no Instagram da Fox, o que vai rolar de treino até domingo. Então, ele consegue se planejar. E eu ainda vou alternando. Então, por exemplo, se uma semana os treinos de força, eles aconteceram segunda, quarta e sexta e os treinos aeróbicos foram terças e quintas, que são os treinos aeróbicos e com educativo, na outra semana eu sempre inverto para ter a possibilidade. Às vezes, a gente sabe que quem é médico ou quem está trabalhando na área de frente ou também quem está fazendo home office e está trabalhando muito, às vezes, ele não consegue ter aquela rotina. Então, por exemplo, eu só consigo fazer aula segunda, quarta e sexta, porque esse quinta para mim é inviável. Então, a forma que eu achei da gente conseguir mudar, então, por exemplo, essa semana segunda, quarta e sexta vai ser força. Na outra semana vai ser educativo e treino mais aeróbico, sem material. Então, a gente consegue estar fazendo com que ele tenha variação de estímulos e não fique só preso a alguma coisa. Então, eu acho que o mais importante é você conseguir manter ali, tentar manter um planejamento de atividades que você vai fazer por dia. Isso aí pode te ajudar a preverir lesão, principalmente. Isso que o Vini falou é que quem já está fazendo, já tem um acompanhamento com assessoria, com personal, tem seus exames médicos, avaliação médica regular, segue, idealmente, fazendo, individualizando isso, seguindo da forma como fazia, mas à distância. Quem é sedentário, a gente tem que ter duas preocupações. Primeiro que o sedentarismo, ele é muito pior do que qualquer tipo de exercício, tá? Então, a gente tem que utilizar todas essas oportunidades que o sedentário quer sair, quer criar um novo hábito de exercício, a gente não pode perder nem desestimular isso. Mas isso tem que ser feito com cautela e com cuidado. Então, se a pessoa, atualmente, a gente tem um acesso à telemedicina, pelo menos para conversar com o médico, fazer uma anamnese, entender como é que está a situação de saúde, para começar um exercício que a gente tem visto que a grande questão da live, como o Vini falou, é você conseguir controlar o que aquela pessoa está fazendo, tanto a forma como ela está fazendo, a intensidade e o volume que ela está fazendo. É mais difícil visualizar isso, você não tem muito controle de todos que estão assistindo. A pessoa tem acesso a uma quantidade grande durante o dia, então, às vezes, ela quer fazer são exercícios que não é igual uma caminhada, vamos dizer assim, que a gente conseguiria fazer de leve intensidade, ela acaba aumentando a intensidade para conseguir fazer aqueles exercícios que normalmente são mais complexos, envolvem salto, muitas vezes, num ambiente reduzido, então, você tem que, às vezes, fazer exercícios mais multiarticulares que acabam exigindo, aumentando mais também a frequência cardíaca. Então, quem é sedentário tem que ter esse cuidado, o ideal é a gente ser ativo, então, vai fazer uma caminhada com certeza melhor do que ficar parado em casa, mas a gente tem a questão de onde vai fazer essa caminhada, vai ser possível fazer em casa, qual o tamanho do local que essa pessoa vive, mas, idealmente, era fazer, pelo menos, uma conversa, uma avaliação para ir progredindo isso, porque a gente vai ficar um longo tempo, então, as pessoas que estavam inativas estão começando a criar aquele hábito de exercício, a gente não pode perder de forma alguma e desestimular esse tipo de atitude, mas tem que ser feita de forma cuidadosa. E, quem já faz aquilo que eu falei, continuar fazendo com o profissional, com a assessoria, cuidado com isso para não ficar querendo fazer duas, três vezes no dia, o ideal é manter a rotina que estava mantendo, não tem por que fazer isso, faz no horário que estava habituado, e se precisar mudar, faz outro horário, como tem essas gravações, o mais importante é não ficar parado. E aí, seguindo nessa linha, acho que uma outra questão que surgiu, porque, principalmente para quem tem, a galera do pedal, tem o rolo em casa, algumas poucas pessoas têm esteira em casa, mas muita gente está correndo muito tempo em casa. aí eu pergunto para vocês, qual que é a situação para poder fazer esses treinos em casa? Correr, pedalar, qualquer tipo que seja de exercício. É por tempo? É por distância? Como é que a gente pode pensar nisso? Porque a gente tem visto, inclusive, alguns corredores, postando, que tem que fazer maratona em casa. É saudável, nesse momento, fazer treinos tão longos assim? Longe de mim, está apontando o dedo para as pessoas também, né, Silvio? Eu acho que a ideia é a gente tentar ajudar o máximo possível o maior número de pessoas. Muitas vezes, quem está postando, está correndo meia maratona em casa, maratona em casa, ele até tenta colocar como uma forma de motivar, tenta passar para a pessoa olhada, pessoal, não precisa ficar parado, não dá para fazer, mas eu acho que tem que tomar muito cuidado. Primeiro que, muitas vezes, o espaço, como se falou, é reduzido. Então, se a gente passa ali, e aí foi que a gente volta a falar lá atrás de intensidade e de volume. Eu acho que agora não é a hora de ficar fazendo treinos muito intensos ou treinos com muito volume. E aí, se você, por exemplo, vai correr uma meia maratona em casa num espaço de 10 metros, você vai ter que ficar toda hora fazendo aceleração e desaceleração, ou então vai ficar fazendo curva o tempo todo, então faz curva para um lado, você acaba se sobrecarregando, sobrecarrega o joelho, sobrecarrega a musculatura, você tem toda hora aceleração e desaceleração, porque é diferente quando você sabe fazer o longo. Por exemplo, a gente até fala, a grande maioria das vezes que você sabe fazer o longo, quanto mais contínuo for, a gente sabe que o corpo se adapta ali. Então, você começa fazendo atividade depois de 20 minutos. se você estiver mantendo aquele padrão de corrida, aquele ritmo, o teu corpo já entende aquele movimento ali e você vê que você tem baixa de frequência cardíaca, você diminui, né, vários benefícios ali que vai trazendo e que te auxiliam. Se você está correndo em casa, por exemplo, que você acelera e freia, acelera, freia, acelera. Primeiro que não é um movimento que você está habituado a fazer, principalmente para o corredor de longa distância. Ele não tem essa coisa de ficar correndo em curva ou de ficar acelerando e diminuindo. E essas mudanças, você já tem variação ali, tanto para a parte muscular quanto para a parte cardio também. Então, eu acho que é um cuidado que a gente deve tomar. Eu acho que o ideal é agora, para quem está fazendo atividade, são treinos de no máximo uma hora. não tem por que passar muito disso, principalmente para a corrida. Para quem está com rolo em casa, que está pedalando, está fazendo, às vezes, está lá no Zwift ou algum outro programa, ou então fazendo a aula da planilha, até pela bike ter menos impacto e também por você não precisar fazer essas mudanças, por exemplo, que eu falei, de ficar fazendo curva, que é o caso da corrida, ou acelerando e diminuindo toda hora, você até consegue fazer treinos mais longos, vamos dizer assim. pensando também que tem que suplementar, pensando que tem que se hidratar durante o treino ali e tem que controlar o que você vai fazer. Não adianta também achar que vai fazer treino de três horas na bike todos os dias. Também não é assim, vai ser prejudicial. Mas eu acho que tem que tomar muito cuidado com essas mudanças de direção, com essa coisa de acelerar e reduzir, muito mais até por causa da parte articular, principalmente, porque ninguém quer se lesionar agora. Já passou, se você começa a querer ficar correndo muitas distâncias dentro de casa, correndo em curva, fazendo aceleração, desaceleração. Uma outra dica que eu dou também, se você tem um espaço um pouco maior para correr, uma dica que a gente já até conversei aqui com outras pessoas, ao invés de correr em círculo, por exemplo, corre em oito, e aí você tem ali aquela possibilidade de você estar fazendo curva para um lado e curva para o outro, não fica sobrecarregando só um lado. Mas mesmo assim, eu acho que agora não é a hora de fazer treinos acima de uma hora, por exemplo, em casa, de corrida, por exemplo. Eu concordo totalmente com o Vino, acho que é isso, tem que limitar, o ideal é limitar a uma hora, não tem porquê passar disso, pode ser prejudicial. E correr essa distância em casa, primeiro que a gente sabe que correr isso, já na rua, fazendo todo o preparo, suplementação, com assessoria, com acompanhamento, planejamento, naturalmente, você já tem um risco de se lesionar, e caso então você está com uma biomecânica totalmente diferente, fazendo um padrão de movimento diferente, nem se fala e eu não vejo no que ajudaria isso, na verdade, o que ajudaria isso tanto no retorno quanto agora, você correr esse volume dentro de casa num espaço tão curto. Então realmente é uma coisa que a gente viu até lá fora bastante, se eu não me engano, o que primeiro se tornou público foi o francês que fez na sacada de casa esses 42 quilômetros, aí virou meio que um desafio. Tem essa questão, muitas pessoas querendo, óbvio, motivar os outros, querendo estimular, mostrar que dá para ser ativo, também não estou querendo entrar nesse mérito de julgar o que a pessoa fez, mas eu acho que é uma coisa que pode ser mais prejudicial e ajudar muito pouco a pessoa fazendo isso. Baixar a imunidade não é o momento agora, doutor Caio? É o mais importante, a gente quer fazer atividade para poder melhorar a imunidade, aí fazer um treino de uma longa distância dessa, por exemplo, agora não é o momento, principalmente por isso. Não é o momento, agora é o momento da gente manter o sono adequado, manter uma alimentação adequada. Muita gente também entra naquilo, começou a engordar um pouco na quarentena, um quilo, dois quilos nas primeiras semanas, agora quer fazer coisas que não estavam habituadas, restringe muito o carboidrato, faz jejum, quer perder isso que ganhou muito rápido, então o ideal é a gente não fazer nenhuma intervenção dessa. Se já tem algum acompanhamento com o nutricionista, com o médico, isso é uma outra questão, mas então o sono adequado, alimentação, esse manejo do estresse, o exercício vai ajudar tudo nisso, mas ele passando de uma hora, a gente ficando numa intensidade muito alta, fazendo acima de um segundo limiar muito tempo, uma frequência muito alta, isso acaba sendo prejudicial sim, então a gente tem que ficar atento nesse momento aí, o máximo possível, fazer mais pensando na saúde do que qualquer outra coisa. Bem pessoal, essa foi uma primeira rodada que a gente está tentando fazer aqui para poder, não é para, repetindo, não é para desmotivar ninguém, é para poder mostrar que a gente consegue fazer o exercício com qualidade, para poder manter a saúde, a imunidade ativa e evitar o maior problema que é a lesão e nesse momento também deixar o corpo, para poder receber os danados pegar a galera. Doutor Caio e Vini estão à disposição, se vocês quiserem mandar perguntas com dúvida, a gente faz uma segunda rodada, terceira rodada, a gente vai continuar aqui, porque tem muita coisa que a gente pode explorar, ainda é o primeiro mês de quarentena que a gente passou por isso, né, o doutor Caio está vendo isso no dia a dia, o Vini está acompanhando a galera nos treinos no dia a dia também, então fiquem à vontade, doutor Caio e Vini, podem ficar à vontade para poder dar uma última pincelada aí. Acho que é isso que você falou, Silvio, a gente está à disposição aí para quem quiser procurar no Instagram, ouvir você, a gente conversar, a ideia de forma alguma, como você disse, de estimular, a gente quer que as pessoas se mantenham ativas, eu que trabalho com isso, com medicina do esporte, seja com atletas amadores, atletas profissionais ou pessoas que só querem realmente saúde, que tem ou não doença, então a gente sempre estimula o exercício e a atividade física, que é se manter movimentando, mas é só ter cuidado nesse período um pouco maior para a gente não fazer coisas muito diferentes que acabam aumentando o nosso risco de ter uma infecção mais severa e enfim, estamos à disposição para o que precisar, vamos manter essas conversas, se surgirem dúvidas podem deixar no comentário que a gente tenta responder em vídeo, no comentário e vamos em frente. É isso, agradecer aí pessoal, espero que a gente tenha conseguido ajudar e tirar as dúvidas de vocês e ajudar todo mundo a ficar motivado e mantendo o treinamento em casa, que é o essencial tanto para a imunidade quanto para a parte psicológica também, a cabeça não ficar só pensando em tragédia ou ficar só desmotivado, eu sei que o momento é difícil, não é fácil, tem muita coisa rolando, a gente não sabe até quando vai se estender essa coisa de ficar em casa, quando vai poder voltar a rotina, para quem tem prova, quando as provas realmente vão acontecer ou não, mas eu acho que agora é a hora de aproveitar até, a gente vê às vezes uma turma que falava caraca, está difícil de treinar porque eu não consigo ter rotina, eu estou muito atolado, então eu acho que agora é a hora que a gente consegue já tentar ali criar uma rotina de planejamento de treino, de alimentação, de sono, tentar não desregular muito e qualquer dúvida que vocês tenham aí relacionada ao treinamento, pode me chamar lá, pode entrar pelo meu Instagram ou pelo Instagram da Fox, pode botar aí perguntas para o Silvio que ele traz e a gente vai ajudando no que for possível aí. Um abraço a todo mundo, pessoal. Bem, pessoal, espero que tenham gostado do vídeo, repetindo, a intenção do vídeo aqui não é atrapalhar ninguém, desmotivar ninguém, é o contrário, é motivar a fazer atividade física, mas com qualidade, evitando lesão e evitando o nosso maior problema que é perder a imunidade nesse momento que é crucial. Beleza? Ficamos entendidos então? Ó, gostou do vídeo? Deixe seu like, compartilha com os amigos, compartilha com todo mundo dos grupos do WhatsApp que é informação importante, de qualidade, com quem entende. Eu aqui apenas estava batendo aquela bola, deixei por conta deles como vocês viram aí. Inclusive, se você tiver alguma dúvida, alguma sugestão, manda sua pergunta aqui, o Dr. Caio responde, o Vini responde, de repente faz uma segunda, uma terceira rodada de perguntas como essa, faz um novo vídeo, para tirar mais dúvidas à medida que elas forem acontecendo e à medida do passando o tempo. Beleza? Você que manda. Então, ó, pode ficar à vontade. Dá aquela moral para a gente, se inscreve no nosso canal para que a gente possa continuar fazendo vídeos como interessantes, como esse, com informação. Ao se inscrever no nosso canal, marque o sininho de notificação, que é importantíssimo. Assim que os vídeos saírem, vou ser notificado, assiste sempre com a primeira mão, não perde o conteúdo. Acompanhe também nas mídias sociais, no Facebook, no Instagram, tudo é programa, com a metragem, sempre com o K, no Strava também. E tudo que é rede social, você busca no Google aí, ó. Programa uma filometragem, segue tudo que está valendo. Beleza? Meus amigos, fiquem bem, se possível, fiquem em casa e até o próximo vídeo. Valeu! E aí, tchau, tchau, tchau. Obrigado.